Olá, boa noite! Seja muito bem-vindo ao seu programa de Boas Conversas. No Identidade conhecemos histórias inspiradoras, de superação e projetos relevantes para a nossa sociedade. E é sempre um prazer ter a sua companhia. Que tal convidar algumas pessoas para assistir ao programa junto com você? É bem simples, basta você compartilhar o link do YouTube, porque toda a programação da Novo Tempo passa simultaneamente por lá. youtube.com.br novotempo. É bem facinho de compartilhar, aproveita o WhatsApp aí para mandar para os seus contatos. Se você quiser rever algum programa passado aqui do Identidade, também fica tudo armazenado lá na nossa plataforma digital, que é o ntplay.com.br identidade. No programa de hoje vamos conhecer a ONG Vagalume, que tem como propósito empoderar crianças da Amazônia através da promoção de leitura e da gestão de bibliotecas comunitárias, e assim transformar a realidade dessas crianças. A gente vai fazer uma pausa, são só 30 segundos, e na volta a diretora executiva da ONG Vagalume, a Lia Janra, estará aqui comigo. Mas antes, eu quero oferecer para você um guia de estudo muito especial chamado Incríveis Milagres. Não sei se você já conhece, ele é produzido aqui pela Novo Tempo, viu? Aqui tem histórias de 10 milagres de Jesus e várias atividades para a sua criança fazer. Tudo isso preparado para que a criança aprenda a Bíblia de maneira divertida. Então, aproveita, manda uma mensagem para o WhatsApp da Escola Bíblica, que é o 12 982 44 44 49, e diz que quer receber o seu guia Incríveis Milagres. Ou você pode ligar em horário comercial para o 0 operadora 12 21 27 31 21. Agora sim, a gente vai para o intervalo, e enquanto isso, você já pode ir pedindo o seu guia. Então, saia daí, eu volto em instantes. As amigas Silvia, Laís e Fofa tinham o desejo de conhecer mais o Brasil e decidiram ir para a Amazônia Legal Brasileira, o maior território do nosso país. O desejo também envolvia troca, por isso elas pensaram em levar livros e formar mediadores de leitura pelos locais que passassem. A ideia foi tão bem recebida que nasceu a ONG Vagalume. E desde 2001, mais de 109 mil crianças e jovens foram impactadas pela ONG. Através da formação de mediadores de leitura e a criação de bibliotecas comunitárias para as crianças da Amazônia, a Vagalume ajuda a transformar a realidade dessas crianças e desses jovens. Atualmente, a ONG está em 22 municípios da Amazônia Legal, com 89 bibliotecas comunitárias e já formou mais de 5 mil mediadores. E para contar um pouco sobre como funciona a ONG Vagalume, eu tenho o prazer de receber aqui a diretora executiva, Lia Jan. Boa noite, Lia. Seja muito bem-vinda aqui ao programa. Oi, boa noite. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui. Obrigada aí pela disponibilidade, Lia. Agora, como que a ONG Vagalume seleciona as comunidades que ela vai atuar e como que é esse processo de implementação de bibliotecas comunitárias? Conta pra gente. Então, hoje em dia, como você falou, a gente está com essas 89 bibliotecas espalhadas aí por toda a Amazônia. E a gente começou, desde o ano passado, um processo de expansão. Então, a gente não vinha abrindo novas bibliotecas. E a gente está com um processo de expansão faseado. Então, hoje a gente abre novas bibliotecas em municípios onde a gente já está presente, que a gente já tem uma relação consolidada, tanto com os nossos voluntários, que a gente chama dos nossos representantes locais, com as secretarias de educação, de cultura do município. Então, hoje a gente abre bibliotecas através desses contatos. Mas, principalmente, a abertura de uma nova biblioteca e a criação e o desenvolvimento desse projeto dentro de uma comunidade, ele parte do interesse da comunidade. Então, lá atrás, quando a Silvia, a Laís e a Fofa começaram esse projeto das bibliotecas, elas visitaram 20 bibliotecas e aí receberam cartas de outras comunidades, outros professores pedindo também o projeto na comunidade delas, dessas outras pessoas. Então, o projeto sempre partiu disso, de uma base comunitária, de um interesse genuíno da comunidade em querer desenvolver o projeto, querer fazer o projeto. Então, para ter uma biblioteca, parte do interesse, primeiro, do interesse da comunidade. Então, na época, eram através de cartas, hoje, através de e-mails, WhatsApp, a gente recebe os pedidos das aberturas das bibliotecas. Legal. Agora, além de fornecer livros e materiais educativos, a ONG realiza ali alguma outra atividade para promover o hábito de leitura nas comunidades atendidas, Lia? Na verdade, assim, a gente trabalha com alguns pilares dentro da nossa metodologia. A gente não fornece livros educativos. A gente trabalha principalmente e exclusivamente, na verdade, com livros de literatura. Então, a gente faz um trabalho, tanto de mandar esses livros, um acervo, a gente faz uma curadoria de acervo, que é anual. Então, a gente seleciona os melhores livros que estão aí disponíveis no mercado e manda para as bibliotecas. E a gente trabalha principalmente com a formação dos mediadores de leitura, que são esses jovens, são esses professores, são essas pessoas que estão na comunidade e que vão ser a ponte entre o livro e a criança. Então, além do livro, a gente precisa formar pessoas que estejam dispostas, disponíveis para fazer essa leitura para as crianças e aí desenvolver esse prazer e esse hábito leitor. E como é que é esse envolvimento das comunidades nas atividades propostas pela Vagalume? Elas participam ativamente do planejamento e da execução desses momentos de leitura? Conta para a gente. Com certeza, como eu falei, é um projeto de base comunitária. Então, o envolvimento da comunidade é fundamental e essa troca com a comunidade é fundamental para o projeto existir. Então, eles participam ativamente de todas as atividades. Hoje, a gente tem mais de 800 voluntários que atuam diariamente no projeto. Então, seja para abrir a biblioteca, para fazer a limpeza da biblioteca, para fazer a mediação de leitura, para fazer empréstimos de livros, para reportar para a gente que está nos grandes centros urbanos. Então, hoje a gente tem escritório em Manaus, em Belém, em São Paulo, onde a gente fica em contato constante com essas pessoas, trocando para que o projeto, para que essa comunidade esteja sempre engajada e o projeto sempre muito ativo na vida e no dia a dia das pessoas. 800 voluntários é um número significativo, né? Sinal de que quando a ONG chegou ali nesses 22 municípios, mexeu ali com a comunidade. Agora, me diz uma coisa, ela realiza algum trabalho específico para fortalecer e valorizar a cultura local nas comunidades em que vocês atuam? Com certeza, a gente entende que é isso, o projeto é uma troca. A gente tem muito a aprender com a comunidade, né? E a gente escuta muito a comunidade e ouve muito a comunidade. E quer muito entender e fortalecer essa ancestralidade que existe nesses lugares, né? Então, a gente trabalha com a produção de livros artesanais, a gente faz oficinas de livros artesanais, onde a gente registra histórias orais, né? Muitas dessas comunidades ainda trabalham muito com a oralidade, né? Então, a gente faz um processo todo de registrar essas histórias, esses mitos, esses causos em livros artesanais. Esse é um dos pilares, né? Bom, esse é um dos pilares, esse é um dos movimentos que a gente faz de valorização dessa cultura local, né? Mas todo o projeto, ele está envolvido pela cultura dessa comunidade, né? Então, como é de base comunitária, não tem como a gente não trabalhar inserido dentro dessa cultura da comunidade, né? Então, seja uma cultura de plantação de mandioca, de pesca, né? Então, tudo isso faz parte da cultura da comunidade e tudo isso impacta o dia a dia da biblioteca e do projeto. Agora, uma curiosidade aqui, por que do nome Vagalume? Olha, são várias histórias, né? Em relação ao nome, mas principalmente, assim, porque é um bichinho que tem muito na região, né? Então, quando as três fizeram essa viagem, hoje a gente vê um pouquinho menos, mas na época se via muitos vagalumes, né? E era isso, eram pontinhos de luz nessa Amazônia, nesse lugar tão grande, né? E que vão se acendendo conforme vão lendo, vão tendo essa possibilidade, né? Essas crianças vão lendo, vão desenvolvendo o prazer da leitura e tendo essa possibilidade de sonhar, né? Sonhar com o futuro, sonhar com um mundo melhor, um mundo diferente. Sim, bem interessante aí essa aplicação do nome. Agora, quais são os principais desafios enfrentados pela ONG Vagalume? Olha, como toda organização social no Brasil, né? Toda organização séria, correta no Brasil, a gente tem vários desafios, né? O primeiro desafio é sempre de a gente conseguir se manter financeiramente, né? Então, a gente trabalha com alguns projetos, alguns projetos de incentivo, alguns projetos de parceiros específicos, mas é sempre o desafio do recurso, né? Tirando o desafio do recurso, que acho que é o desafio de todo mundo, né? De ter recurso para poder fazer. Hoje a gente está num desafio muito grande desse processo de expansão, né? Então, a gente quer implementar mais bibliotecas, né? Na região da Amazônia e a gente está com esse desafio, então, de conseguir estruturar, estruturar de todos os pontos de vista, né? Do ponto de vista de parcerias, do ponto de vista de estrutura interna, de gestão, do ponto de vista também comunitário, né? De fazer essas articulações comunitárias para abrir mais bibliotecas e impactar mais crianças, né? Impactar mais crianças cada vez mais. E nesse processo de expansão, vai ser necessário também aí ter mais voluntários, né? Quem está nos assistindo agora, de repente, é da região ali da Amazônia e gostaria de ser um mediador de leitura, como que ele faz? Qual o contato que ele pode ter? Se tem um site, um perfil no Instagram? Quais são as formas de contato com vocês? Sem dúvida, né? É um trabalho isso, de base comunitária, que precisa de muitos voluntários e a gente valoriza, engaja e trabalha muito com os voluntários. Então, é super importante. A gente tem o site, então, podem dar uma espiada, né? No nosso site, que é vagalume.org.br O nosso Instagram, que é arroba vagalumeamazônia e pode mandar e-mail também, né? A gente sempre responde e tenta responder o mais rápido possível e envolver todo mundo aí no projeto, que é um projeto nosso, um projeto da sociedade civil, né? que é falecom.org.br Tá certo. Estão aparecendo aqui na tela para o pessoal de casa ver todos os contatos. Agora, me fala, como é que você se sente, Lia, ao fazer parte dessa organização não governamental que faz a diferença na vida de tantas crianças aí da região? Olha, é uma... Eu nem sei, assim, é uma satisfação imensa, né? Poder fazer parte, poder conhecer essas comunidades, poder conhecer essas crianças, né? Esses voluntários que atuam, assim, é indescritível, assim, a satisfação pessoal e a satisfação de saber que a gente está fazendo alguma coisa importante mesmo, que a gente... Eu realmente acredito, né? Que a gente pode mudar a vida dessas crianças, a vida desses habitantes, né? Desses guardiões da floresta amazônica, então, por meio da leitura, né? Então, é um prazer enorme, é uma satisfação pessoal enorme também e uma gratidão incrível também para todas essas pessoas, todos esses voluntários, todas essas crianças que fazem parte do projeto. Tá certo. A gente vai fazer uma pausa rápida aqui, Lia, mas depois do intervalo, a gente volta, então, à nossa conversa para a gente saber mais sobre a ONG Vagalume e o trabalho que ela tem feito aí na Amazônia Legal. A gente volta em instantes. O Identidade está de volta e hoje estamos conhecendo a ONG Vagalume, que empodera crianças da Amazônia por meio da leitura e gestão de bibliotecas comunitárias. A Lia Janra, que é diretora executiva da ONG, continua conectada aqui com a gente e eu quero saber o seguinte, Lia, ao longo desses 21 anos, a ONG já recebeu diversos prêmios, né? Foi eleita como a melhor ONG de educação no Brasil em 2018 e em 2022 também. Como isso impacta a Vagalume? Olha, receber esses prêmios é realmente incrível, assim, é um reconhecimento desse trabalho, né? De mais de 20 anos aí. Então, é uma alegria incrível e acho que mais importante do que essa alegria e essa satisfação, esse reconhecimento mostra, né? Pra gente que a gente está no caminho certo. Eu acho que principalmente isso mostra que o que a gente está fazendo está sendo reconhecido e vai fazer diferença e está fazendo diferença na vida dessas crianças. Então, eu acho que ele só nos fortalece pra seguir. É verdade. É importante esse reconhecimento justamente pra isso, né? Pra dar força pra continuar porque eu sei que o esforço é grande, são muitas pessoas envolvidas, muitos voluntários que não recebem nada por isso. Então, esse reconhecimento é sempre muito importante. Agora, quais são os principais resultados já obtidos pela Vagalume desde o início da sua fundação? A gente falou um pouquinho no início, são 22 comunidades que vocês atuam, né? Quase 90 já bibliotecas. Me fala um pouquinho mais sobre as conquistas ao longo desse tempo. Olha, acho que foram muitas conquistas, né? Tenho números pra falar, então, números de crianças impactadas, né? Centro e... Enfim, você já falou todos os números aí. O que eu... Mas... O resultado que não é numérico, né? Mas um resultado qualitativo e que a gente vê que faz muita diferença na vida dessas crianças, né? É que é isso. Ao longo desses 20 anos de atuação, a gente hoje já consegue ver crianças que cresceram nessas comunidades, cresceram nessas bibliotecas, que desenvolveram seus hábitos de leitura, né? E que foram fazer uma formação, seja em pedagogia, em letras, em história, retornaram pras suas comunidades, né? Estão contribuindo, estão trazendo de volta o conhecimento que tiveram e estão apoiando a vida dessa comunidade de outra maneira agora como adultos, né? Então, muitos deles, às vezes, retornam até como professores das escolas onde estudaram, né? Mas é ver que essas crianças puderam sonhar, sonharam e conquistaram, sabe? Então, esse é um... A gente não tem esse número, mas a gente que está no dia a dia das comunidades do projeto, a gente vê muito isso acontecer e ver esses jovens, né? Formados e contribuindo e retornando para as suas comunidades é um impacto incrível. Esses dados que você falou nessa questão já são ali indicadores que mensuram o impacto das ações da ONG na vida das pessoas atendidas na comunidade, né? Essa questão do hábito de leitura, o Brasil ainda é um país que lê muito pouco e eu acredito que ali no interior da Amazônia menos ainda. Então, é um trabalho que tem sido muito relevante. Agora, Lia, como é que é feita a seleção e formação desses mediadores de leitura para as comunidades, né? Qualquer um pode participar. Como é que é feito esse processo? É, a gente não seleciona, né? É isso. São voluntários, né? São pessoas da comunidade. Voluntários da Vagalume e passar por esse processo de formação, né? Então, a gente geralmente vai ou para a comunidade mesmo ou a gente vai para o município e encontra esses voluntários das comunidades no município e passa por esse processo de formação que dura de três a quatro dias, né? E a gente vai trocando e aprendendo e ensinando todo mundo junto para formar esses mediadores de leitura. A partir do momento que essas pessoas estão formadas, né? Essas pessoas se inscrevem e estão formadas como os mediadores de leitura, eles passam a atuar na biblioteca. E eles recebem ali os alunos, né? As crianças da comunidade? Tem algum registro para poder emprestar o livro? É todo um processo de como uma biblioteca funciona de fato. É isso? É. Na verdade, é muito particular de cada biblioteca e de cada comunidade. Vai muito com a organização deles, né? Então, às vezes, tem comunidades, por exemplo, que abrem a biblioteca de segunda, quarta e sexta. Tem bibliotecas que abrem todos os dias, né? Então, vai muito da organização e da gestão da comunidade. Mas a gente tem um livro de anotações, né? Onde registra retirada de livros, tem carteirinha de biblioteca também. Então, tem alguns mecanismos que sim, são das bibliotecas, né? Mais... Tradicionais. Mais tradicionais, é que estão mais no nosso conhecimento, mas a proposta é justamente essa, né? É justamente a comunidade e a gestão das pessoas ser feitas pela comunidade, a gestão da biblioteca ser feita pela comunidade, né? Então, cada uma tem aí a sua organização particular, tem o seu regimento e a comunidade segue esse regimento, né? Então, isso é um trabalho que a Vagalume incentiva muito junto com os voluntários responsáveis pelas bibliotecas. Então, é seguir esse regimento, manter esse regimento atualizado, né? Os nomes das pessoas que estão envolvidas, quando que elas vão ler, quando elas não vão ler. E tem também muitas das bibliotecas, né? Então, são... Ou estão dentro das escolas da comunidade ou estão muito perto das escolas, né? Então, ela também é usada no dia a dia pelos professores da escola, né? E aí, aí tem uma outra, uma outra gestão, mas que faz parte toda desse regimento feito coletivamente pela comunidade. E de que outras formas a gente pode contribuir com a Vagalume? Mesmo quem está ali longe da região onde vocês estão atuando? Olha, a gente, acho que principalmente é financeiramente mesmo. A gente tem um trabalho constante de captação de recursos, doação de pessoa física é um recurso muito importante para a gente. então, a gente sempre lança campanhas de doação de pessoas físicas, né? Pelo nosso site as pessoas também podem doar, então, ali no cantinho direito da tela tem um botão que as pessoas podem doar, podem se tornar doadores, né? A gente chama de doadores recorrentes, mas são essas pessoas que têm esse envolvimento e fazem essa doação mensal que é fundamental, essencial para a existência da ONG hoje. Agora, além desses recursos financeiros, a gente pode doar livros, por exemplo, porque eu em casa tenho uma série de livros, inclusive da minha pequenininha ali, que já não está mais na idade de ler aqueles livrinhos, está passando para outro. É possível que a sociedade de uma forma geral contribua com a doação de livros, envie livro para vocês? Olha, a gente sempre fala que, claro, livros são sempre, desde que os livros estejam em bom estado e sejam bons livros, sem dúvida, mas tem uma questão da logística, né? Porque a gente precisa fazer com que esses livros cheguem nessas comunidades bem isoladas que estão espalhadas em toda a região da Amazônia Legal. Então, essa doação, às vezes, ela acaba se complicando por esse fator logístico, né? Então, depende muito de onde estão as pessoas, como fazer chegar esses livros e tem um outro processo que a gente faz um processo de curadoria muito atento, muito cuidadoso, né? Porque como existe toda essa dificuldade da logística, como não existe o acesso aos livros, esses livros nessas comunidades, então, a gente faz um processo de seleção muito cuidadoso, né? Então, a gente já recebeu muita doação, né? Mas hoje em dia essa doação precisa ser muito bem programada, vamos dizer assim, precisa ser muito bem organizada para dar certo e valer a pena para todo mundo, sabe? Sim, entendi. Agora, os planos futuros, né? Da Vagalume ali, você disse que o ideal agora é expandir as bibliotecas nas comunidades onde elas já existem, né? é ter mais bibliotecas, é isso mesmo para os próximos anos aí o objetivo da ONG? Sim, né? Na verdade, é expandir para o município, para os municípios onde a gente atua, para os municípios vizinhos onde a gente atua, né? E a gente tem o objetivo aí de até 2030 chegar a 300 bibliotecas, né? Então, estamos trabalhando aí para isso, se estruturando, né? Se estruturando internamente, se estruturando externamente para conseguir chegar nessa meta e poder acessar cada vez mais mais crianças desse pedação aí do Brasil. É verdade. Li, eu quero muito agradecer a sua disponibilidade em falar um pouco mais sobre a ONG Vagalume aqui e a gente espera que com esse programa a gente consiga aí mostrar para o Brasil inteiro esse trabalho relevante que vocês fazem, que as pessoas contribuam para que mais e mais bibliotecas, mais livros cheguem a essas crianças e elas possam ser transformadas, porque a gente sabe que a leitura, né? A educação é a ponte ali para que o nosso mundo se expanda e a gente consiga ter uma vida melhor nesse mundo. Então, eu quero muito agradecer a sua presença. Nossa, eu que agradeço o convite, é super bom e super importante, né? Esses espaços para as organizações sociais, para Vagalume, a gente precisa cada vez mais, né? Divulgar os bons projetos, as pessoas precisam conhecer esses bons projetos, porque eu acho que é por meio deles mesmo que a gente vai conseguir, né? Como cidadãos, ajudar o país aí a melhorar e diminuir essas diferenças sociais que a gente vê dia a dia nas ruas, na nossa cara, né? É verdade. Uma ótima... A gente que agradece. Uma ótima noite para vocês aí. Obrigada, boa noite. E para você de casa aí também, uma ótima noite e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.